Bom dia, você está no canal Meu Jardim Vida Real Se você gostar deste vídeo, deixa um curtir, se inscreva no canal Deixa eu mostrar para vocês esta Tradescantia Fluminensis variegata Gente, olhem como está esta planta aqui, coisa mais linda Ontem eu estava passando por aqui, dando uma geral nas plantas Estava observando ela, como ela ficou bonita aqui neste vaso Como ela se desenvolveu bem aqui, como ela gostou Eu coloquei uns galhinhos aqui para fazer uma composição aqui junto com a Jade Para fazer a forração aqui deste vaso Mas eu não imaginava que esta planta iria crescer tanto aqui Iria se adaptar tão bem aqui Olhem como ela está, gente, olhem o vaso aqui Vou mostrar aqui de longe para vocês tenham uma noção de como ela cresceu Como ela se expandiu Olhem o tamanho das folhas, a beleza que ela está aqui Estou encantada por esta flor Eu sempre gostei dela E eu uso aqui, gente, um substrato que é rico em matéria orgânica Casca de eucalipto também É um substrato que eu compro pronto E as plantas gostam demais Olhem aqui, gente Ela está crescendo para todos os lados Olhem só Deixa eu fazer a volta toda aqui no vaso Olhem aqui como ela está Por todo o vaso Preenchendo todo o vaso E de uma forma saudável Bonita Folhas lindas Ela vem até o chão aqui Ela ficou pendente aqui até o chão Aqui, normalmente, as minhas plantas pendentes Eu uso de forração nos vasos Porque aqui em casa tem muito vento Então, eu normalmente uso elas assim E esta planta aqui ficou muito linda aqui neste vaso, gente Deu um charme aqui neste vaso Linda demais Como eu falei Estou encantada com o desenvolvimento que ela teve aqui Olhem só Linda demais Mais uma dica aí do meu canal Meu Jardim Vida Real Usar esta planta Como forração de vasos Olhem o destaque que ela dá no vaso Lindo, gente Fica maravilhoso Podem acreditar Pessoalmente, fica mais lindo ainda Estou tentando passar para vocês um pouco Da beleza que ficou esta planta aqui neste vaso Tá bom, gente? Era isso que eu queria Mais esta dica que eu queria dar para vocês De forração de vaso Esta planta magnífica aqui Um beijo Muito obrigada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.